Cores no mar Festa do sol Vida é fazer todo sonho brilhar Ser feliz no teu colo dormir E depois acordar Sendo o seu colorido Brinquedo de papel marché Cores no mar Festa do sol Vida é fazer todo sonho brilhar Ser feliz no teu colo dormir E depois acordar Sendo o seu colorido Brinquedo de papel marché Dormir no teu colo é tornando-me a ser Violento e azul, outro ser Luz do querer Luz do querer Violento e azul, outro ser Luz do querer Não vai desgotar Não vai desgotar Vila escorre do mal Senha da cor de batom O íris crepom Nada vai desgotar Brinquedo de papel marché Abril no teu colo é tornando-me a ser Música Quinta-feira Música Música Música